Bom, é bom. Tem que ir buscar aí. Esse cara, ele é um escritor e aí ele entra num... Esse zumbi é imortal. Oito tiros e não morre. Ele entra num pesadelo. Aí, enquanto não sabe se é um pesadelo, se é a vida real, o que é, ele é um escritor, né? Então, ele acaba caindo dentro de um conto dele mesmo. Então, ele tem que seguir passos, a mulher dele sumiu e ele tem que ir buscar ela, seguir algumas pistas e ir buscar ela. É legal. Divertido. Tá de graça mesmo, então. É um jogo antigo já, né? Eu tinha ouvido o pão de caixa. Isso não fazia sentido. Foi claro que ele tinha caído aqui, mas era muito antigo e, obviamente, não tinha caído há décadas. Olhando isso, sentou um risco abaixo da minha espina. O que é que rol foi de funcionar? Pow. Tu, 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 tu. Não tem nada para nós aqui? Tinha um negócio para nós olhar aqui... ... ... sabe ele não é bom O problema é esse mano, falta munição O problema é que você está fazendo É gostosinho, é gostosinho de jogar Não é aquele terrorzão, terrorzão, terrorzão Com alguns clássicos Mas ele é gostoso de jogar Ok Lembra bastante os começos do Resident Evil Bem, meus primórdios Salvar Colocar sua própria comida pode me salvar Que medo 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 Se treasure Que medo Que medo Que medo Que medo valeu mano, tamo junto tamo junto 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 x2 Eu acho só que eu estou errando, né? Só acho que eu errei todos os tiros, mas... Eu acho que eu estou errando. Eu acho que eu estou errando. Eu acho que eu estou errando. Eu não vou chegar lá, mano. Olha, a luz estava tão perto, mano. Estava tão perto a luz. Não. Vamos tentar levar o que der. Eu acho que eu estou errando. Eu acho que eu estou errando. Ah, tomei só uma. Já fiquei nos pés da Ego. Eu tinha que ligar ele... Eu tinha que ligar ele por aqui assim, mais ou menos. Se eu ligar lá atrás, não dá tempo. Tomei só uma do cara da motocerra. Já fiquei nos pés da Ego. Egoi só uma do cara da motocerra. MeOME. Egoi só uma do cara da motocerra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que mesmo com essa quantidade aqui a gente não consegue destruir ele. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A história não é uma máquina que faz o que você diz. A história é uma espécie com uma vida de sua própria vida. Você pode criar e formá-la, mas quando a história cresce, ela começa a querer coisas de sua própria vida. Você muda uma coisa e você faz uma reação de uma reação de eventos que se torna a toda a coisa. Os personagens têm que ser verdadeiros. Os eventos precisam seguir uma lógica que encaixa a história. Um único problema e a mágica está perdida. A história morre. Alice morre. Você pode guardar toda a natureza e você. mas... ainda mais rápida... é um ano de bruxo... Só descansar! Vamos lá. 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 Vamos lá.